Quinta-feira, 20 de outubro. Boa tarde, investidor. O Ibovespo opera em alta desde a abertura, sustentado pelo desempenho positivo das ações ligadas a commodities. As petrolíferas acompanham a valorização da commodity de referência no mercado externo. Os contratos futuros de petróleo avançam diante da notícia de que Pequim estaria considerando reduzir o período de quarentena para turistas, de 10 para 7 dias. Expectativas de proibição do petróleo russo pela União Europeia e o corte da produção pela OPEP também impulsionam os preços. As mineradoras e siderúrgicas acompanham o otimismo em relação à China e lideram as altas do Ibovespa. Apesar da queda de 3% do minério de ferro na bolsa chinesa de Qingdao, a Cogna também se valoriza, após o CIT elevar a recomendação de venda para a neutra. O preço-alvo é R$ 3,00, 3% acima do último fechamento. Em contrapartida, os papéis do varejo ficam entre as maiores baixas do índice. A Americanas lidera as perdas, em meio a expectativas pelo balanço trimestral da empresa, cuja divulgação está agendada para 10 de novembro. Ações de outros setores dependentes de crédito, como tecnologia e construção, também são destaques negativos, diante da alta dos juros futuros. Fora do Ibovespa, a Estapar dispara, mas reduziu o ritmo em relação às negociações da manhã. Investidores repercutem a prévia operacional da companhia referente ao terceiro trimestre. A Estapar bateu o recorde histórico de receita líquida, que totalizou R$ 295 milhões, 29% acima do mesmo período no ano passado. Os segmentos shopping centers, edifícios comerciais, lazer e on-street impulsionaram o resultado. Em contrapartida, a tenda despenca, após grande parte da base de clientes da empresa ficar de fora da utilização de créditos futuros do FGTS. Em relatório, o CIT destacou que o Conselho Curador do FGTS regulamentou a utilização dos créditos futuros, mas estabeleceu um teto de renda aparentemente restritivo, de R$ 2,4 mil por mês. A expectativa original era de R$ 4,4 mil. Dessa forma, grande parte da base de clientes da tenda ficou não elegível para a medida. A média de receita para os clientes da construtora se aproxima de R$ 3 mil. O CIT reiterou recomendação neutra para as ações da tenda, mas cortou o preço-alvo, de R$ 6,50 para R$ 6,00. O TC também recua em menor proporção. O antigo Traders Club sinalizou a aquisição de 100% do capital social da Pandora Investimentos. A operação foi anunciada em 10 de agosto, com preço total de R$ 15 milhões. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BRA no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não vai esquecer de deixar seu like aqui no vídeo. Para acompanhar reportagens e conteúdo especializado de mercado financeiro, acesse o site do Trade News. Você também pode acessar o acompanhamento do mercado em tempo real, nos sites da BRA e BS. Os links estão aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!